A produção de eletricidade a partir de biomassa florestal tem-se revelado dramática, não só a nível da Europa, também a nível global, e agora nós temos em Portugal investidores que pretendem também converter uma central de 628 MW do carvão para a queima de biomassa. Com os incêndios que têm ocorrido em Portugal, sobretudo de 2016 para cá, tem havido uma grande falta de matéria-prima para a indústria florestal, este player, ou esta unidade vai agravar a pressão sobre os ecossistemas florestais, não se percebe o que é que este operador de matéria-prima, a não ser que de facto vá agravar a pressão sobre florestas de outros países, nomeadamente os Estados Unidos, do Canadá e do Uruguai, com a importação de pellets. E aí 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 E aí